Oi, eu sou a Laís Helena, eu sou atriz por formação e eu tô começando agora no meio da locução. Quem me recomendou o curso do Voz da Obra foi a Bruna Chimenez, que é atriz também, é locutora, é minha amiga. E ela falou, Laís, vai fazer o curso porque você vai gostar e você vai entender melhor como que funciona o meio da locução. E, realmente, foi um divisor de águas, abriu os meus olhos para o que é a locução e hoje eu me sinto mais segura, mais preparada, sabendo o que tem pela frente. E conhecer o Voz da Obra e o Laleta foi realmente incrível, incrível mesmo. Ele é uma pessoa extremamente generosa, que contribui muito com o conhecimento dele. Ele que tá sempre ali dando toque, falando, ó, vai por esse caminho, segue por aqui, é realmente um verdadeiro mestre. Então, venha fazer, se você tá pensando aí na dúvida, não fica mais. Venha fazer o curso porque você vai gostar muito, vale bastante a pena.